Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dos loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Calma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Calma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso O que eu sou? Pau!